E aí galera, beleza? Vou apresentar pra vocês o produto do nosso amigo novo, isca do presidente. Essa isca é constituída de castanha. É uma novidade, você encontra na Equipesca, com exclusividade na Cidade Sorriso, em toda a região. Tá aqui o nosso, meu pai, o nosso amigo Peixeirinho. Vai fazer um teste, abriu aqui agora, ó, a massinha Natura. Vai por aqui. Vamos ver se essa isca é boa pra pegar piau. Tinha avisado vocês que ela era, agora a gente vai descobrir se é verdade ou não. Tá iscando aqui a massinha. Liga, ela tem, tá bom demais. Agora a gente vai descobrir se pega. Aqui é perto de casa, aqui fica meio suspeito se tem piau aqui ou não. Aqui é meio vazão, né, mas... Mas aqui. Vemos aí. Peixinho pequeno, pelo menos os pequenos estão... Estão gostando, né? Estão adorando. Não deu tempo de chegar na boca do piau. Não chegou, não deu tempo de chegar no fundo, porque o... O cheiro é muito bom, né? Essas usam pra pegar pacuma. Essa de castanha? Tudo não é a base da castanha, só muda a cor. Vamos lá. Fazer outra bolinha aqui. O ambiente que a gente tá aqui é uma casa, ó. E você pode vir pescar aqui também, tá? Só ligar no número 669-9985-2594. De frente pro Telespires aqui. Tem embarcação, guia de pesca, tudo pra você fazer sua pescaria. Se você for pescador de piau, você não precisa nem sair. Pesca aqui pertinho mesmo. Pescador de piau, vamos ver agora. Fez uma massinha menor e bem mais... Vamos ver, esperar afundar. Foi. Então foi. Olha lá, ó. Então foi. É boa ou não é pra pegar piau, galera? Fala comigo. Aí, ó, o Flamenguinho aí, ó. Então, se você quer uma isca boa pra pegar seu piau, procura isca do presidente, tá? Olha aí, ó. Garantidinha. É um atrás do outro. Por favor. É um atrás do outro. Tchau. Obrigado.